O dia de copo é termino Obrigada na magica A bondida vem tão forte Chega a tirar a lente da pessoa E o aracune E o aracune é lá de uma roda E o aracune é cheiro na roda Lá no alto daquele cume Anteiro pedro rojeiras Seu ós e os nocume nascem Rosas nocume cheia Daria de uma goça Esforre nocume cai Lá vai quando o nocume entra Minha roda Minha roda Minha roda E o sol é meu brunha a dia Voltá o brunha a dia Minha roda Minha roda Minha roda Minha roda Minha roda Tchau, tchau.